Oi gente, no vídeo de hoje eu estou muito feliz porque hoje eu vou construir uma casa de papelão dentro da minha casa Mas antes de começar o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo Então, vamos lá! Para começar a fazer essa casinha, eu vou precisar de duas ajudantes, pode vir! Tá, então vamos começar com essa casinha sim ou não? Sim! Vamos! Bom pessoal, a primeira parede já está colada, está começando a criar forma, então agora vamos para a próxima parede! Pessoal, finalmente a nossa casa tomou forma, olha que gigante! Olha aqui, a gente já está pensando em algumas ideias, mas hoje eu vou mostrar só a forma e eu vou fazer outro vídeo decorando, fazer dormir Agora a casa está praticamente pronta, faltam poucos detalhes, mas agora eu vou desenhar a porta da divisória e depois essa porta aqui Agora eu vou tentar desenhar a janela, não sou uma desenhista profissional, mas ó gente, eu acho que essa janela vai ficar bem fofinha Vamos ver o que vai dar Pessoal, depois depois de muito tempo, nossa casinha ficou pronta! Ela não está totalmente pronta, depois a gente vai colocar essa parte aqui para fechar toda a casinha Mas agora eu convido vocês a jantarem comigo, então vamos lá! Depois de horas e horas, eu finalmente acabei essa casinha! Óbvio que ela não está totalmente pronta, ainda falta decorar ela e passar uma noite nela para ver se ela é realmente confortável Então se vocês querem que eu faça esses dois vídeos, deixe aqui nos comentários, hashtag quero mais casinha Que eu vou dar corazonzinho no seu comentário e talvez eu faça um vídeo dormindo nessa casinha e decorando ela Mas então eu vou mostrar como ela ficou, a parte física dela, então vamos lá! Aqui no primeiro cômodo, eu ainda não coloquei nada, mas vai ser a sala, onde a gente vai brincar, comer, se divertir Tem aqui, tem aqui luzinhas e aqui uma luminária escrito ANA NK Eu achei que ficou bem fofinho nesse espaço, ó Tcharam! Aqui eu deixei essas luzinhas para decorar Aqui, já que vai ser o quarto, eu vou deixar duas camas para mim e para a Júlia e para a Raquel E essas luzinhas vão decorar o quarto E aqui eu tenho um lampião para dar mais luz Mas também durante o dia a gente vai poder abrir essa passagem secreta Vamos ver o que tem aqui dentro? Tcharam! Aqui tem um espaço para ver a vista Não é tão bonita assim? Para finalizar, tem uma coisa aqui embaixo Tcharam! Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal E ative o sininho e as notificações para não perder mais nenhum vídeo Beijos e tchau!